Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e dessa vez eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês Vou trazer o Tu que Responde Eu pedi pra vocês mandarem perguntas lá no Instagram A galera mandou bastante perguntas lá Eu também estou pegando no Instagram e um pouco no Facebook Então se você quiser me seguir no Instagram, é o primeiro link na descrição Eu estou postando bastante coisa sobre o canal lá e tudo mais Eu sei que o canal ultimamente, nas últimas duas semanas, não está tendo muito vídeo de inbox de aparelhos e tudo mais Não sei o que está acontecendo com o Reis, mas está trazendo alguns aparelhos que era para estar aparecendo no canal hoje E outras coisas também Mas logo volta aí o foco normal, vou trazer bastante aparelhos, bastante novidades pra vocês Então vamos lá pra primeira pergunta Lembrando que eu postei uma foto lá e pedi as perguntas de vocês e vai aparecer o nome da pessoa também Bom, o smartphone do ano pra mim, pô, eu não sei Por enquanto, eu estou com o Galaxy S8 É um dos melhores aparelhos que eu testei em todos os resquisitos Tipo, bateria, câmera, cena, prova d'água e tudo mais Mas antes disso eu estava com o iPhone 7 Pô, o iPhone 7 funciona, meu A Apple fala pra você, aquela interface dela acaba prendendo você muito a ela Eu gostei bastante, mas ainda mesmo assim migrei pro Galaxy S8 Vamos ver o que vai ter de novidade ainda até o final do ano Eu não tenho ainda um smartphone que fala, pô, esse daí foi o smartphone do ano Entendeu? Pô, o Galaxy S8 é um usuáriozão top, mas ele é muito caro também Tem que ver, levar custo-benefício, levar tudo mais Quem sabe no final do ano a gente faz um vídeo aí mostrando os melhores aparelhos do ano Sei lá, o que foi pra mim E vamos ver Fernando Aparecido perguntou, como acha que vai ser o iPhone 8? Manda um salve, tamo junto Bom, o iPhone 8, eu não tenho ideia de como vai ser Eu creio que a Apple vai adotar esse novo esquema de proporção de tela bem grande Tipo, tirar, eliminar as bordas Porque, pô, sem brincadeira Eu usando o Galaxy S8, eu sei que ele tem a tela grande Ele tem poucas bordas No caso, e ainda é meio edge dos dois lados Quando eu pego No caso, quando eu pegava o iPhone 7 Tipo, quando eu peguei o S8, eu só tava testando ele Tipo, eu deixei de usar qualquer outro smartphone E eu pegava outro smartphone e falava Meu, que sensação estranha Sem aquela sensação de smartphone antigo, sabe Eu não queria mais E, pô, eu creio que tá saindo bastante rumores Bastante imagens vazadas, entre aspas, né Do iPhone 8 E eu creio que se for nessa pegada de só tela Quem sabe um botão aqui no meio da tela O leitor de impressão digital Eles vão conseguir fazer um negócio legal Sei lá, eu espero que a Apple inove pra caramba No iPhone 8 Porque do iPhone 7 pro iPhone 6S Eu não sei se teve tanta diferença assim Porque o som de design não teve quase nada Então, vamos ver se no iPhone 8 A gente tem uma diferença bem brutal De um pro outro Richard Silva, 14, perguntou Você acha que as telas como a do Galaxy S8 e S8 Plus Vão virar uma tendência daqui pra frente? Por quê? Pô, eu acho que sim Eu acho que deveria, né Se não começar a virar Se as marcas não começarem a adotar essa tendência Eu acho que, pô Eu, você, o comprador Vai preferir um smartphone Que tem uma proporção maior Por exemplo, se a Samsung adotar isso Até nos seus intermediários, quem sabe Ou em aparelhos mais baratos Pô, eu preferi mil vezes Um aparelho que tem uma tela dessa Claro que se tiver boas especificações também Do que um aparelho normal Com uma tela quadrada Tipo, com uma proporção não tão grande Então, eu acho que algo que fica bem mais bonito E é bem melhor também Eu, na minha opinião E eu creio que nem de vocês também Vocês escolheriam, com certeza Se o smartphone tivesse uma tela com pouca borda E tudo mais Até eu fiz um vídeo O vídeo anterior É um vídeo que eu mostrei pra vocês Dois aparelhos Que tem na Gearbest Que eles É tipo o estilo do Mi Mix Eles não tem bordas E são, tipo, muito baratos Então, eu creio que as empresas Comecem a adotar isso Pra, com certeza, vender mais Parece que a LG Saiu alguns rumores Que ela vai lançar um aparelho intermediário Com a mesma proporção de tela do LG G6 Mas, parece que a única coisa que não vai ter É o leitor de impressão digital Que, pô, uma falta legal Um intermediário mais Ele vai ter aquela tela super legal Pra um preço mais em conta Então, isso eu acho que é uma coisa bem legal Alexandre Oliver perguntou Você já pensou em vender o Galaxy S8 em algum dia? A galera sempre me pergunta Pô, se tem algum celular pra vender Que, às vezes, eu mostro bastante celulares no canal Que alguns eu ganho e tudo mais Às vezes, eu acabo comprando pra gravar vídeos E não fico com eles pra sempre Então, eu sempre vendo eles depois E eu vendo, tipo, no Instagram Eu coloco eles no Mercado Livre Pra pessoa poder parcelar e tudo mais E eu aviso o pessoal lá no Instagram Então, se você me seguir no Instagram Quando eu tiver algum smartphone Eu vou fazer umas stories lá Falando, pô, eu tenho tal aparelho Eu tô vendendo tal preço E aí, se você se interessar Você pode comprar, entendeu? Você manda um direct Eu mando o link pra você Ou já mando o link direto Lá na história do Instagram também Então, é assim que Às vezes, eu desapego de algum smartphone por lá Valdemir, Antônio perguntou Como é ser o YouTube? E como é os dias de YouTube? Pô, ultimamente Eu não tô gravando tantos vídeos Tipo, é um negócio bem legal Que é você ter o seu tempo bem flexível Você faz o que você quiser Quando você quiser Só que se você não fizer muito Você não ganha Você tem que trabalhar, entendeu? Uma coisa que você fala Pô, é por conta Você tem o horário Você faz da hora que você quer Do jeito que você quer Mas você tem que fazer, entendeu? Não é igual uma empresa que Você tem o que fazer E cadê o horário Você vai embora Não Você tem que fazer E você tem que saber O que você quer fazer Muitas vezes eu tô sem ideia Tô sem smartphone pra mostrar Então tem que correr atrás de alguma coisa Às vezes sai um vidinho Mais ou menos O pessoal já fala Ah, tá sem ideia, né? Tô, às vezes eu tô mesmo, né? Ou não, né? É mais ou menos assim É uma merda Às vezes eu tô sem ideia Com ideia Às vezes eu não tenho ideia mesmo É, ideia, 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 ideia Leonardo, Anderline, sei lá o que Perguntou Como faz para receber celulares? Bom, a galera me pergunta bastante Como Pô, como você consegue esses celulares Como você consegue um patrocínio Como você consegue tal coisa Pô Geralmente quando você tem um canal no YouTube Quando você tem As empresas querem mostrar suas marcas E ainda melhor pra mim Porque a galera quer conhecer os smartphones Porque o smartphone Todo mundo tem smartphone Então É legal Eu poder trazer pra vocês Mostrar se realmente é bom O que tem Mostrar o que vem na caixa Vocês verem o aparelho mais de perto Ter uma opinião Porque é legal você ver Um comercial de um aparelho Mas é legal você ver Uma pessoa que tem ele Que ela Pô Eu tenho um aparelho Eu posso falar o que eu quiser dele E tudo mais Então esse negócio de patrocínio A galera me pergunta muito Como eu consigo um smartphone Nossa, se ele compra um smartphone Como ele ganha Tudo mais Eu já falei isso em alguns vídeos Eu acho Ou em algum vídeo E pô Alguns aparelhos eu ganho De algumas lojas Que nem eu Eu faço muito vídeo De aparelhos importados da China Da Gearbest por exemplo É uma loja que me tipo Meio que patrocina a gente Ela ajuda o canal Ela manda os aparelhos Eu mostro pra vocês Tudo mais Então isso ajuda pra caramba Não é porque Tô fazendo merchan pra loja Só porque é bom Não Se eu pego alguma coisa ruim Várias coisas eu peguei da Gearbest Que eu nem fiz vídeo Porque não era de qualidade Eu peguei coisas lá Que eu falei Pô Testei Eu falei não Isso aqui não merece um vídeo Eu vou falar um vídeo Falando que isso daqui é ruim Não Melhor nem falar nada Nem vou indicar pra galera Nem nada Então acontece bastante isso daí Agora quando eu pego Um smartphone bom Um preço legal Às vezes não seja tão bom Mas tem um preço Legal Não Por que não trazer pro canal E muitos aparelhos da China A gente fala A galera fala muito Ah aparelho da China Xing Ling Não presta Não sei o que Não Se você tem essa visão aí Você não entende nada E tá muito enganado O aparelho que eu trouxe Por último No canal Foi O Xiaomi Mi 6 Pô Que aparelho Que custa aí por exemplo R$1600 É um aparelho Top de linha Ele bate com o S8 Tranquilo Eu fiz um vídeo Comparando o teste de velocidade dele Do S8 Do Mi 6 Do iPhone 7 O Mi 6 saiu na frente Entendeu? Pô Aí você fala Nossa É um aparelho da China Não Não é porque é da China Só porque não vende no Brasil Que nem Às vezes você vai em algum Determinado lugar do mundo Que nem aqui Motorola Ou Samsung Que é muito forte Você vai em outros lugares E você fala Pô Que marca é essa? Tá trazendo o celular Xing Ling Aqui eles vão falar isso Entendeu? E até porque Muitos smartphones Muitas sedes de smartphones São produzidos na China Se eu não me engano A própria smartphone da Apple É produzido na China E você fala Pô Xing Ling Não Não é assim que funciona E acabei entrando muito em detalhe Nesse negócio de Xing Ling Por causa do patrocínio Que a galera também Fala bastante Outras maneiras Tem algumas empresas Que atuam no Brasil Que pô Elas vão lançar um smartphone Elas mandam pra gente Ou pra mim Testar E depois que lançar Fazer o vídeo Ou pô Lançar um smartphone Você quer testar A gente manda pra você Então Pô É legal Eles vão mostrar o aparelho deles E eu vou poder testar E acabo ganhando o smartphone Então é mais ou menos assim Que eu consigo algumas coisas Por exemplo Algumas lojas Que tem algum produto legal Eu recebo bastante Muita oferta de lojas De empresas Alguns eu trago pro canal Porque tem alguma coisa interessante Se não é tão interessante Eu não Tento não trazer pro canal também A Neandamelo perguntou Quantos anos você tem? Bastante gente perguntou isso E Não só no Instagram Mas vários comentários Eu vejo também Perguntando quantos anos eu tenho Bom Tá na cara aqui Que eu tenho 42 anos É coisa que não precisa nem falar João Souza Perguntou Por que você não faz sorteios Com celulares que você não usa? Bom Alguns celulares que eu não uso Porque às vezes eu acabo ganhando Ou acabo comprando Eu tenho que vender pra comprar outros Eu falei que ia fazer o sorteio De 500k Mas ainda não fiz Porque o Correio não tá colaborando comigo E não tá mandando Eu peguei esse smartphone E falei Pô, esse daqui eu vou sortear Mas parece que o Correio não entendeu isso daí E tá demorando Tá enrolando lá com o meu celular Vamos ver E quando chegar Vai ter sorteio pra vocês Teme David perguntou Quais maneiras de ganhar dinheiro pela internet Que não seja pelo YouTube? Bom Tem muitas maneiras de ganhar dinheiro pela internet Nossa Infinidade mesmo Tem muita gente que faz dinheiro pela internet E eu gosto muito de descobrir Como as pessoas fazem isso Apesar da única forma De a minha renda ser só com o YouTube Quer dizer Girar em torno do YouTube Eu tento aprender Várias coisas assim Então quem sabe um dia eu faço um vídeo Explicando Sei lá Dicas de aplicativos pra você ganhar dinheiro Ou coisas que você pode fazer diretamente na internet Muita gente ganha dinheiro com o Facebook Com o site Com os sistemas Tem muita coisa Pra ganhar dinheiro na internet Conheço muita gente Que atua em diferentes ramos na internet Que você Nossa Como isso existe Como eu não pensei nisso Tem bastante coisa legal Que quem sabe eu faço um vídeo pra vocês também Explicando isso daí Eu não entendo tanto assim Mas eu sei que tem bastante coisa Venda de curso Fala Pô, como eu vou ganhar dinheiro vendendo curso Como eu vou fazer tal coisa Tem bastante coisa na internet aí Pra você ganhar dinheiro Tem muita gente que faz muito dinheiro ainda com a internet Sem ser com vídeo no YouTube Fala Pô, a pessoa que você Não se destaca Não aparece Mas ela faz a vida dela ali Com a internet Tem bastante coisa assim Quem sabe eu trago um vídeo pra vocês Se vocês quiserem Tentando explicar algumas maneiras Bem legais pra vocês também Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou não quer deixar seu like Se você tem alguma pergunta Alguma coisa Pode comentar aqui Ou me sigam no Instagram Que eu vou postar Eu vou tentar fazer um tuque e responde todo mês Então provavelmente mês que vem Já tá chegando Vou postar uma foto lá E vou colocar na legenda Pra vocês mandarem as perguntas Vou fazer uma história também Aí eu vou pegar as perguntas de lá também Se vocês quiserem comentar Mandar sua pergunta Independente se é sobre tecnologia Sobre o canal Ou qualquer outra pergunta Você pode mandar lá Que eu vou tentar responder No próximo vídeo Não esquece de deixar seu like Comenta aí o que você achou E é isso aí galera Valeu Tchau 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 Tchau